O fazendense juntou quase 500 atletas, sócios e adeptos do clube num jantar esta sexta-feira dia 7. A animação não faltou, até com os políticos do Conselho a fazerem o gosto ao pé, mas não para dar um toque na bola ou rematar à baliza. Foi mesmo para dançar e acompanhar o rancho folclórico. Mas a noite de festa ficou marcada pelo anúncio da construção da sede do clube antes do fim do último mandato de Sousa Gomes, assumiu o presidente. Neste momento tudo se conjuga, os projetos estão feitos, os projetos de especialidade estão feitos, a Câmara tem reservado o valor necessário para a sua construção, portanto tudo se conjuga para que a construção seja feita até ao fim do mandato. Aliás, era da minha parte uma promessa e uma aposta que eu quero cumprir. Sousa Gomes quer até outubro de 2013 ter a obra feita e esta deve ficar junto ao pavilhão desportivo. Botas Moreira não é tão otimista quanto ao prazo de finalização da obra, já era bom que arrancasse até outubro do próximo ano. É que a nova localização pode trazer alguns transtornos. Isso eu penso que não será muito fácil, mas só que ela arranque e que deixe dinheiro para que ela seja feita, eu já fico satisfeito e não espero outra coisa do seu presidente, porque tudo o que ele prometeu, ele era daqueles, como eu disse, o lema dele era os outros prometem, nós fazemos e ele connosco sempre fez tudo o que eu lhe pedi e por isso a sede vai ser feita de certeza. Em ambiente de festa, o clube fez questão ainda de distinguir Manuel Bastos Martins e Sousa Gomes, que estiveram nestes jantares, pela última vez enquanto autarcas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.